Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. A nave pessoana, inventada por Ricardo Paes e António Feijó. Como se fosse uma carta que o senhor me escrevesse em vez de eu a escrever assim. Vai levá-lo pelas várias escritas de Fernando Pessoa, numa fulgurante viagem teatral. Sou um convalescente do momento, moro no resto de chão do pensamento. Prepare-se para a turbulência de Álvaro de Campos e também para desassossego. Ai, Margarida, se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Na RTP2.